Recordar Cantava Oh minha romântica Senhora tentação Carnaval doce ilusão Oh como é tão sublime Exaltar o poeta criador Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Salve o carnaval Viva a brincadeira Nosso enredo este ano é sobre Silas de Oliveira Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Recordar Recordar é viver E pelo fim não podia esquecer Senhor iluminai a minha mente Esse canto é coordenante O mestre Silas da frente Senhor iluminai a minha mente Esse canto é coordenante O mestre Silas da frente Quando o dia vaiava Alegremente cantava Oh minha romântica senhora tentação Carnaval doce ilusão Oh como é tão sublime Exaltar o poeta criador Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Salve o carnaval Viva a brincadeira Nossa filha do este ano é sobre o fim do dia Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Recordar 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 É de que Que era bem Não podia esquecer Senhor iluminai a minha mente Esse canto é coordenante O mestre Silas da frente Senhor iluminai a minha mente Esse canto é coordenante O mestre Silas da frente Quando o dia arraiava Alegremente cantava Oh minha romântica Senhora tentação Carnaval doce ilusão Oh como é tão sublime Exaltar o poeta criador Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Vou pegar na viola Vou cantar o samba Render nesta homenagem ao mestre Silas Bamba Salve o carnaval Viva a brincadeira Nossa irredua Esse homem é sobre cima Todo dia Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades Do sambista popular Oh lelê Oh lalá Até hoje temos saudades